Eu fiquei bem feliz de ver o vídeo do Josemiro, espero muito gente que toda a esquerda reflexiva faça vídeos, faça vídeos sobre o que está fazendo, sobre o que está lendo, sobre o que está plantando e o Josemiro, vocês vão ver o vídeo dele se já não viram, ele pede que eu faça, eu faço uma intervenção aqui para falar do MST, dos povos indígenas e ele qualifica o MST como uma força que pode ajudar a natureza e os grupos indígenas como uma força de exemplo de quem vive em harmonia com a natureza. Eu não tenho formação para falar do MST e dos grupos indígenas, é por isso que eu recuo sempre ao Rodolfo, incentivo o canal dele e estou incentivando todos vocês. Agora, o que eu posso falar é desta virada de 40 anos para cá, 50 anos para cá, do capitalismo. porque nós muitas vezes temos a ideia de que nós estamos, nós criamos uma destruição do planeta, e do ecossistema do planeta, nos moldes da revolução industrial do passado e nos moldes da industrialização do pós-guerra. E às vezes nós funcionamos dentro da velocidade dessas duas formas de destruição, desses dois momentos de destruição. E nós projetamos esta velocidade com os acúmulos através de modelos matemáticos. Então a gente vê quanto tempo na Europa, quanto tempo depois do século XX, no mundo todo, se levou para fazer certas destruições. E aí nós fazemos as projeções a partir destes tempos. O que nós erramos ao fazer essas projeções, é que nós não estamos sob o mesmo tipo de exploração. Não é a exploração da revolução industrial e a exploração do industrialismo e do consumismo do século XX. Já há 40, 50 anos nós entramos por um outro tipo de capitalismo, e isto é que fez com que aqueles prognósticos que nós tínhamos de um futuro catastrófico tenham se tornado um presente catastrófico. Porque nós não estamos vivendo a situação de um futuro catastrófico, nós estamos vivendo uma situação de presente catastrófico. Só as pessoas que não querem olhar é que não querem ver o número de fenômenos que nós não tínhamos, que nós não conhecíamos em várias regiões do Brasil, como vem acontecendo. Pouco tempo atrás, todas as cidades de São Paulo foram tomadas por espécies de tornados que a gente só via nos Estados Unidos. Quer dizer, você ficar com a cidade inteirinha, empoeirada, de repente, franca. São fenômenos assim, de repente tem uma nuvem de terra na cidade como se tivesse uma tempestade de deserto. Aí ele fica procurando, não, porque já aconteceu isso, porque não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu nesse volume, nesta forma e em várias cidades. Os mais velhos, os que estão da minha idade, sabem como que a coisa está se dando de maneira muito acelerada. E isto tem a ver não com o acúmulo da exploração capitalista, tem a ver com a mudança de qualidade, de tipo, de forma do capitalismo. O capitalismo, ele foi alterado de tal maneira, dos anos 80 para cá, nesses últimos 40, 50 anos, que há teóricos, como o próprio professor Dalboa, que abrem os seus livros perguntando se nós estamos ainda falando de capitalismo, se nós estamos vivendo sobre o capitalismo, ou se a forma de exploração e de acúmulo do capital vai ter que ter outro nome, de tão diferente que é. E este capitalismo, se baseia, este que nós estamos vivendo, ele se baseia em duas formas de acúmulo do capital que existiam, que existiam, mas que não eram hegemônicas. Uma delas é o capitalismo financeiro. O capitalismo nasce como capitalismo financeiro, depois ele tem uma guinada para um capitalismo de produção, e agora ele readquiriu este caráter de capitalismo financeiro, mas de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque antes ele era um capitalismo de finanças para fazer com que pudesse existir a produção. Agora ele é um capitalismo de finanças pelas finanças. Aquilo que era meio se transformou em fim. Então você tem a venda de papéis para que os papéis sejam vendidos por papéis. Não tem mais produção. A indústria de tecnologia de ponta, ela emprega pouca gente, e a produção dela é uma produção de ciência. O resto das indústrias foram maquinizadas, robotizadas, e o que você tem é empresa. Empresa que faz o quê? Hã? Empresa quase todas elas no setor de serviços. Ou simplesmente empresas que participam da economia, única e exclusivamente para elas próprias se financiarem e venderem os seus papéis. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Eu acho que duas ou três décadas, se eu não estou enganado, que o lucro, o lucro da Ford não é mais o carro. O lucro da Ford se deve ao financiamento do carro. A Ford, isso várias, porque tem gente que pensa que é o banco. Não, o capitalismo financeiro não é feito por bancos, ele é feito por uma série de agências que se transformaram em financiadoras. E essas agências se transformaram também em vendedoras de derivativos, ou seja, de contratos que especulam a partir de quanto vai valer o dólar quando ela for entregar o produto. Então, às vezes você tem uma empresa que está vendendo o carro, e você pensa que é o carro, o automóvel que faz com que ela tenha lucro. Não é. A produção não precisa aumentar. Muitas vezes a produção até diminui. Mas a capacidade que ela tem de te vender o carro a prazo e te cobrar juros e ainda por cima vender derivativos relativos a quanto vai valer o dólar quando ela entregar e de repassar e vender as dívidas que por sua vez são revendidas para outras pessoas, todo esse mecanismo de papéis dominou todo o nosso capitalismo. Então, uma parte do acúmulo do capital vem daí, que é o chamado capitalismo financeiro. Nós, no canal, fizemos questão de convidar o Ilan Lapida para fazer o livro da introdução à financiarização. Fizemos questão de convidar o professor Eleutério para fazer o livro sobre o capitalismo. Mas tem um outro elemento que nós temos discutido menos. A gente fala mais dos efeitos dele e menos da maneira como ele está acumulando capital, que é o extrativismo. Esse extrativismo é o que bate lá no Rodolfo. que são as formas de empresas que trabalham dentro do mecanismo financeiro também, mas que arrancam de nós e da natureza tudo o que elas querem. Então, é a exploração da água, é a exploração do ar, é a exploração do minério, é a exploração da madeira. Mas, ao mesmo tempo, vejam só, prestem bem atenção nisso, a próprio capitalismo de plataforma, ou seja, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, esse mesmo capitalismo também é extrativista. Extrativista em que sentido? No sentido de que ele extrai conhecimento de todos nós e se apropria desse conhecimento e vende esse conhecimento para nós mesmos. Ou seja, todas as informações que eles passam, somos nós que fornecemos, somos nós que elaboramos e muitas vezes somos nós que reelaboramos em fórmulas científicas. Aí, quando você vai ver, tudo aquilo que nós produzimos, que o Marx chamava de general intellect, é extraído de nós, privatizado e devolvido para nós por um preço absurdo, que muitas vezes não é vendido. fica no esquema do aluguel, do usuário. A indústria da vacina é exatamente isso. A indústria farmacêutica, junto com o capitalismo de plataforma, é exatamente isso. Vejam o número de redes, de farmácia e associação de laboratórios. Emprega o quê? Emprega ninguém. Ah, covid vai demorar 10 anos para ter vacina. Quanto demorou? Demorou dois anos ou um. Por quê? Porque todo o conhecimento necessário já estava na rede. Aí, o Estado põe um tanto de dinheiro na mão dos empresários, os empresários nos laboratórios, a partir desse conhecimento, seccionam. a produção de conhecimento e gera a fórmula. E aí? eles detêm a patente da fórmula e entrega para nós a aplicação. mas não entrega a fórmula. E ela foi gerada por nós. Sem o patamar de escolaridade nosso, sem a nossa conversa na internet, sem o cruzamento de informações da comunidade científica e não científica, não se faria a vacina no prazo que se fez. Então, isso também é extrativismo. Funciona do mesmo jeito que aquele cara que pega a madeira. Do mesmo modo. Capitalismo de plataforma, ele está em simbiose com o capitalismo financeiro e em simbiose com o extrativismo. Daí a biopolítica, né? Uma política que é centrada no tempo de vida nosso. Então, quando você fala em ajudar a natureza, você tem que compor isso com uma ajuda que nós damos a nós mesmos. Porque nós estamos, nós fazemos parte da natureza que está sendo extraída. Todas as vezes que você está aqui, produzindo conteúdo, você está doando. O que eles pagam pela produção do conteúdo é nada. E todas as vezes que você acessa um joguinho na internet, você está doando, você está aperfeiçoando a máquina. Daí, e como todo mundo trabalha agora, do ponto de vista físico, somos igual, porque todo mundo trabalha digitando. Mas do ponto de vista intelectual, há muita diferença nos trabalhos. mas a igualação da extração é a mesma. Então, esse, é nesse sentido, gente, que a luta por justiça social está acoplada à luta ecológica e está acoplada à ideia de intervenção, sim. Intervenção, sim. Intervenção política. E é por isso que pessoas, gente nova, jovem, como a Greta, causa um ódio em gente como o Pondê. Ele fica possesso quando ele vê uma menina daquele tipo, porque aquilo, né, é exatamente uma menina que resolveu denunciar tudo isso, do ponto de vista da luta campal, da luta política campal. Então, quando o cara pensa que os ideais de esperança e de transformação da sociedade estão parados, aparece uma moça assim, o cara fica possesso o reacionário. Aí ele xinga, ele cria problema, ele, né, ele monta o psicológico, ele é o protótipo de vários outros reacionários. É nesse sentido que eu posso dar a minha colaboração para a gente entender melhor o fenômeno. E é nesse sentido que nós vamos pôr isso no papel, já está no papel, o Marejo já está no trabalho de jogar para a editora, o capitalismo 4.0. Para a gente integrar esses saberes. E vamos fazer um lançamento igual nós fizemos do Ilan Lapida e do professor Eleutério lá, se Deus quiser, nós vamos fazer em São Paulo na, lá na, no anfiteatro da FATEC. Quem foi, né, gostou, nós pusamos na, vamos ver se a gente, vamos ver se a gente faz um encontro de novo de lançamento. Com toda, o pessoal da esquerda reflexiva do Brasil todo que puder vir, vai, vamos chamar o pessoal para estar junto. junto. Gente, é essa, essa é a força nossa, a força da esperança de nós sabermos que nós não precisamos de ninguém, apenas de nós mesmos de nos agrupar e voltar a conversar. O lançamento do livro vai ser uma oportunidade para a gente estar junto de novo. Recompor os nossos espíritos. Já estou convidando desde já, então já fique sabendo que você tem que vir para São Paulo, já vai acertando o seu dinheirinho e guardando para comprar a passagem, tá? É maravilhoso nós estarmos juntos de novo, gente. E desta vez, quem faltou não vai faltar, hein? porque é o nosso reencontro. Nós fomos para a Paulista, depois fomos para o lançamento, agora vamos para outro, quer dizer, é isso que nos faz estar vivos, diferente dos conservadores que estão mortos. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Obrigado.